Laerte Patrocínio Orpinelli ficou conhecido como o monstro de rio claro, o maníaco da bicicleta, o montador de crianças e também como andarilho da morte. Mas no fundo ele era o próprio bicho papão, em pessoa. Orpinelli foi um serial killer e pedófilo brasileiro nascido na cidade de Araras, no interior de São Paulo, no ano de 1952. Ele chegou a admitir ter cometido mais de 100 homicídios de crianças, porém foi formalmente acusado por espancar, violentar e estrangular apenas 10 crianças, matando-as com requintes de crueldade em 4 cidades do interior de São Paulo por onde ele passou, que são Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca. Sendo a cidade de Rio Claro a cidade com maior número de casos. Os crimes aconteceram entre o início da década de 70 e o final da década de 90, ou seja, ele matou por quase 30 anos. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa? Onde falamos sobre casos criminais reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. É difícil falar desse monstro que nem deveria ser considerado um ser humano. O monstro em questão é Laerte Patrocínio Orpinelli, que mais tarde ficaria conhecido como o monstro de Rio Claro ou o maníaco da bicicleta. Esses dois apelidos são os mais conhecidos. Ele era um andarilho que vivia pelas ruas do interior de São Paulo e tinha uma aparência, assim, bem assustadora. Ele pesava mais de 100 quilos, sempre usava roupas sujas e que cheiravam muito mal. Seus cabelos também eram sempre sujos e despenteados e as suas unhas eram muito encardidas. Tinha, de fato, um aspecto bem desagradável, mas passava a impressão de ser um coitado, um esquecido por Deus, com a sua fala mansa, humilde, simplório e sempre muito gentil com as pessoas que ele ia conhecendo ao longo de suas andanças. Mas, vamos voltar ao começo de tudo. Orpinelli nasceu na cidade de Araras, no interior de São Paulo, no ano de 1952, numa família pobre e era o sétimo de nove irmãos. Nas matérias que eu pesquisei, não encontrei nada que falasse do pai dele. Os relatos de parentes e conhecidos dizem que desde muito jovem, ali por volta dos 10 anos de idade, ele já apresentava comportamentos extremamente agressivos e antissociais com os irmãos, com a própria mãe e com alguns vizinhos. Constantemente, ele batia nos irmãos e chegou a agredir a própria mãe por várias vezes, atirando tijolos nela. E a mãe, para tentar mantê-lo sob controle e também para puni-lo, chegou a amarrá-lo algumas vezes em troncos de árvores no quintal e também ao pé da cama. E esse fato talvez tenha ainda piorado mais o seu estado de agressividade, aumentando o ódio que ele carregava dentro dele. Constantemente, ele batia latas no quintal para chamar a atenção da mãe e também para irritá-la. E ele conseguia, de verdade. E lá ia ele amarrado aos pés da cama com trapos velhos de novo, depois de apanhar da mãe, né? Ele estudou somente o primário e a sua professora da terceira série, sua última professora, chegou a declarar anos mais tarde que ele com 10 anos de idade tinha um comportamento muito estranho. Ele mal falava, ele não tinha amigos, ele brincava sozinho e tinha um péssimo rendimento escolar. Tanto que ele não conseguia passar de ano e logo ele abandonou os estudos e para nunca mais voltar, né? Muito jovem, no início da adolescência, ele começou a beber e rapidamente virou alcoólatra, o que só piorou a situação dele dentro de casa, que já não era boa. Ele chegou a ser internado em uma clínica psiquiátrica, não só para tratar o alcoolismo, como também seus rompantes de violência. E depois, outras internações vieram. Numa delas, inclusive, ele ficou internado por 5 anos consecutivos na clínica psiquiátrica Antônio Luiz Saião, ainda em Araras, a cidade dele. Quando então, depois de 5 anos, ele recebeu o alto e logo saiu e virou andarilho e seguiu o mundo afora pelo interior de São Paulo com a bicicleta vermelha. Ele vivia pelas ruas e acabou aprendendo o ofício de engraxate de portas, onde ele prestava serviço para vários estabelecimentos comerciais. Mas, preferencialmente, em bares, já que ele gostava desses ambientes, até para beber mesmo, já que mesmo depois das inúmeras internações, ele nunca conseguiu largar o vício da bebida. E esse passou a ser o seu foco, os bares. E foi nesses bares que Orpinelli começou a planejar o seu primeiro crime, que seria, de acordo com as suas próprias declarações, aos 18 anos de idade. Como ele passava muito tempo nesses estabelecimentos, ele fazia amizade com os homens que iam lá beber. E muitos deles levavam seus filhos junto. Então, além de fazer amizade com o pai, ele era gentil e bondoso com as crianças. Ele fazia elogios, dava balinhas, docinhos e ganhava confiança delas. E, com isso, deixava de ser um estranho, né? Porque não tem aquela coisa de não falar com estranhos. Mas, ele deixava de ser um estranho, era amigo do pai. E o pai, por sua vez, não via maldade no homem, porque ele era um velhinho, inofensivo, mal trapilho, bonzinho, trabalhador e gentil com as crianças. Ele era acima de qualquer suspeita. Muitos desses pais, inclusive, faziam amizade com o Orpinelli de tal forma que ele até frequentava a casa deles. Já que esses pais tinham dó. Por ele ser sozinho, por não ter família, viver nas ruas. Ele realmente era alguém de confiança e digno de pena. Ele, então, descobria a rotina da família. Onde moravam, quantos filhos tinham, sabia os nomes das crianças, as idades. Assim, ele sabia tudo. Então, ele arquitetava o plano. E, num momento determinado, na rua, ele seguia a criança e a abordava, oferecendo balinhas, doces. Elas aceitavam, afinal, era alguém conhecido, né? Aí, ele dizia que na sua casa tinha mais, muito mais. E perguntava se elas queriam ir até lá com ele para pegar mais balas e doces. E elas, inocentemente, aceitavam. Lembrando que ele não tinha casa. Ele era um andarilho, mas as crianças não sabiam disso, né? Então, iam buscar mais doces com ele. Ele, então, colocava as crianças na sua bicicleta vermelha, ou no cano, ou na garupa, e as levava para o matagal. E, depois de perambular ali, algum tempo, e achar um local bem isolado, onde elas pudessem gritar, sem que ninguém as ouvisse, ele estuprava as crianças, e espancava com socos, e, algumas vezes, até com mordidas, e também pedradas. E, depois, matava as crianças, ou asfixiadas, ou de tanto apanhar mesmo. E, assim, ele foi fazendo as vítimas por todas as cidades por onde ele foi passando. Mas, foi na cidade de Rio Claro que ele parou por mais tempo, já que, lá nessa cidade, ele, incrivelmente, acabou arrumando uma namorada, com quem viveu por dois anos e meio. Mais para frente, eu vou falar um pouco mais dela. Nos anos 80 e 90, uma onda de crianças desaparecidas, e algumas, infelizmente, encontradas mortas, estavam apavorando a cidade de Rio Claro. Os pais tinham medo de deixar seus filhos sozinhos, e as crianças, por si só, morriam de medo de tudo. Até que um homem, chamado Francisco De Marco, conhecido por Chico Vidraceiro, foi preso naquela cidade de Rio Claro, acusado pelos assassinatos. Porém, os desaparecimentos e as mortes continuaram acontecendo, enquanto ele estava preso. O que indicava que o Chico Vidraceiro não era o autor dos crimes, né? Pelo menos, não desses. Parece que esse Chico Vidraceiro era, sim, um assassino de crianças, mas de alguns anos antes, e não desses últimos casos que a polícia investigava. Naquele momento, a polícia não tinha ideia de qual linha de investigação seguir, já que ela não tinha mais suspeitos, além do Chico Vidraceiro. Muito tempo se passou até a polícia descobrir algo que realmente levasse ao criminoso, e até chegar nesse ponto, outros assassinatos aconteceram, né? Em dezembro de 1998, na cidade de Rio Claro, duas meninas foram atacadas por Orpinelli. Ele tentou agarrar as duas, parece até que mordeu, e elas eram amigas. Mas o pai de uma delas viu e foi denunciá-lo para dois policiais que estavam bebendo num bar depois do expediente. Esses policiais prenderam Orpinelli e ele foi levado para depor na delegacia. Mas como não tinham provas contra ele, só foi feito ali um boletim de ocorrência e o homem foi liberado. No entanto, no dia seguinte, esses dois policiais comentaram o que tinha acontecido aí com a delegada do departamento de narcóticos, a doutora Sueli Isler Batelock. E ela, como ela sabia do desaparecimento das crianças e das mortes, enfim, ali da região, que até aquele momento não tinham sido solucionados, ela achou que ele, então, esse cara, pudesse ser o criminoso e resolveu investigar e foi fazer um dossiê que, posteriormente, ela enviaria ao delegado responsável pelo caso das crianças. Mas esse delegado não deu muita atenção a isso. Ele, assim, achou que era bobagem e não aconteceu nada. Assim que ela soube desse caso pelos dois policiais, ela pegou lá na delegacia o endereço que ele tinha deixado como residência fixa e foi até lá investigar por conta para, então, fazer o tal dossiê, né? Um fato que, de cara, chamou a atenção da delegada foi que o endereço fornecido por Orpinelli na delegacia ficava muito próximo do Horto Florestal, somente duas quadras da entrada principal. E era exatamente nesse lugar no Horto Florestal que a maioria das crianças assassinadas tinham sido encontradas. Ah, ela achou esquisito. Quando ela chegou no endereço lá, ela soube que ali era a casa da ex-namorada de Orpinelli, aquela namorada que eu falei que ele tinha, né? O nome dela era Sidney. Sidney Aparecida Martins. Ela tinha 62 anos de idade. Nessa ocasião, Orpinelli estava com 47 anos, embora aparentasse muito mais, né? Ele tinha a aparência de velho. Ou seja, eles tinham 15 anos de diferença. A Sidney disse à delegada Sueli que conheceu Orpinelli no ano de 1983, quando ela tinha 46 anos de idade e ele 31. E ele já era um andarido. Quando então, ele passou a viver na casa dela. Eles viveram juntos por dois anos e meio, mas que ela tinha medo dele por ele ser muito agressivo. E por esse motivo, dormiam em quartos separados. Mas por que ela colocou ele dentro da casa dela? Vai entender, né? Tem medo do cara e põe ele lá? Não tem, ué? Bom, ela também contou à delegada que ele ficava muito agitado, saia de manhã e só voltava à noite e nunca ele tinha dinheiro. Diz também que sabia que ele era um alcoólatra, mas que nunca desconfiou que ele cometesse crimes ou tivesse problemas psiquiátricos, né? Quando a delegada perguntou onde ele estava, a Sidney disse que, embora eles não morassem mais juntos há algum tempo, ele sempre ia lá. Mas que ele tinha falado na noite anterior que a polícia estava atrás dele e por esse motivo, ele ia embora da cidade. A delegada Sueli perguntou à Sidney se ela sabia para onde ele tinha ido e ela respondeu que não sabia, mas achava que talvez ele tivesse ido para Araras, que era a sua cidade natal e onde ele tinha parentes. Bom, a delegada Sueli anotou tudo, fez o dossier e mandou para o delegado, o responsável lá. Só que ele não deu continuidade, talvez porque ele tivesse uma outra linha de investigação, outro suspeito, enfim, ninguém sabe. A delegada suspeitava dele, mas o departamento dela era outro e ela não podia fazer mais nada além desse dossier que ela fez, e aí o cara sumiu. Depois de alguns meses desse episódio aí, que ela fez o dossier, já em 99, a doutora Sueli assumiu a primeira delegacia de polícia de Rio Claro, quando então ela pediu para investigar o caso das crianças desaparecidas e mortas. E autorizaram, ela foi autorizada a investigar o caso e ela levou alguns meses ali para fazer um levantamento minucioso e encontrar o Orpinelli. Em janeiro de 2000, Orpinelli foi preso na cidade de Leme, depois de ter passado três noites em um albergue para moradores de rua e indigentes na cidade de Itu. A delegada estranhou o fato que ele não usava cueca e ele prendia as calças com um cordão de peão. E ela se lembrou que em Bauru, uma menina tinha sido assassinada no ano de 1970, 30 anos antes, enforcada por um cordão de peão. E que o estado da menina, quando ela foi encontrada, assim, um modus operandi do criminoso, era bem semelhante às crianças encontradas em Rio Claro. A menina chamava Mara Lúcia e também tinha sido estuprada, espancada e enforcada, como outras ali da região. E o seu agressor nunca tinha sido descoberto. Com ele, foram apreendidas várias cadernetas que ele anotava as cidades e as datas por onde ele tinha passado nos últimos anos, desde 1995, que totalizavam 25 cidades. E a polícia constatou que nessas cidades, nas mesmas épocas em que ele passou por elas, existiam 94 ocorrências de desaparecimentos ou assassinatos de crianças que estavam em aberto. Algumas dessas cidades eram Bauru, Itu, Rio Claro, Araraquara, Monte Alto, Pirassununga e Franca. Quando Arpinelli foi preso, não mostrou resistência, mas se negava a responder qualquer pergunta e ficava sempre calado, só observando tudo. Eu vi uma reportagem outro dia que os psicopatas jogam. E até eles entenderem como deve ser esse jogo, de que forma eles precisam jogar, eles ficam quietos, ouvindo e prestando atenção em si em tudo. Por isso, de cara, não falam muito. provavelmente esse era o caso, porque ele estava muito quieto. Quando ele ouvia alguém chamar o investigador pelo nome, por exemplo, ele olhava para a pessoa e em algum momento ali ele chamava aquele mesmo investigador pelo nome. E a polícia então foi percebendo que ele era esperto demais e que ele não tinha nada de bobo, de coitado, de meio doido das ideias, que não sabia o que estava fazendo, nada disso. Nesses momentos ele demonstrou ser um homem bem esperto, inteligente, calculista e bastante frio. A impressão que nos dá é que ele conduz a investigação na medida daquilo que lhe interessa. Em outros momentos, contrastando com essa inteligência evidente, ele parece ser muito simples, inculto, humilde e às vezes até ignorante. Mais tarde, a médica psiquiatra que o atendeu diria que ele era um psicopata e como tal não tinha sentimento de compaixão, de piedade, de dor, nada disso. Ele simplesmente não tinha nenhum tipo de sentimento dentro dele, era como se faltasse aquela parte nele. Como ele se recusava a falar, a delegada Sueli teve a ideia de levá-lo até o Horto Florestal, o local onde a maioria dos corpos das crianças tinham sido encontrados para ver o jeito dele. Quem sabe lá ele falasse alguma coisa, enfim. E eles foram para lá acompanhados da perícia e da polícia técnica. Como a notícia de que a polícia seguia para o local lá, para o Horto Florestal de Rio Claro se espalhou rapidamente, o lugar ficou repleto de curiosos e também de muitas pessoas que queriam linchar o Horto Nelly. Dentre elas, o pai de uma das vítimas do Anderson, que era um garotinho de seis anos e que tinha sumido em dezembro de 1996. Um pouco mais de três anos. E até aquele momento, janeiro de 2000, ele não tinha sido encontrado. Anderson tinha seis anos. Numa tarde, depois da escola, ele brincava em frente de casa, quando simplesmente desapareceu. eu estive com o menino de cedo até as três horas da tarde. Aí ele saiu para jogar bola com os meninos ali. Eu fui alinhar, balancear o carro, que eu saía no dia seguinte de viagem, como ele estava de férias, ele ia comigo. Eu fui alinhar, balancear o carro, inclusive ainda coloquei dois pneus no carro, alinhou, balanceou, trouxe ele, botei no portão de casa às três horas da tarde, falei para ele, vou abastecer o carro, mas largo o portão aberto para o pai. E quando saí, ele entrou para dentro, tomou um banho, já saiu, sentou no portão para poder me esperar. Quando eu cheguei com o carro, não tinha ninguém. Até eu entrei para dentro, entrei desesperada à procura do menino, porque não viu o menino ali. A mãe dele falou, não, mas ele está sentadinho lá fora. Quando voltamos para fora para ver, não tinha nada mais. E nessa procura, nós está, já está com três anos e pouco. Existiu uma testemunha que alegava ter visto o Anderson em companhia de um homem nas mesmas descrições do Orpinelli. Então, o pai do Anderson achava que era ele. Assim que o pai da criança viu o Orpinelli, o confrontou acusando-o de ter matado seu filho indignado por ele frequentar a sua casa, já que a família de Anderson era uma daquelas que tinha recebido Orpinelli na casa lá de braços abertos. Nesse momento, Orpinelli, então, começou a falar e acabou confessando que de fato era o responsável por tirar a vida do menino Anderson e o que causou revolta ali na população da cidade que queria linchá-lo imediatamente. Foi um horror. O estercimento veio de uma forma muito cruel para a gente, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, pessoal? Significa a vida inteira de sofrimento agora. É isso que vem a levar a gente a vida inteira pensando naquilo, a vida inteira de sofrimento. Agora, eu só espero também que esse cara nunca mais, depois que descobrisse o fato, nunca mais ele possa comer o arroz com feijão aqui na terra porque um cara desse não merece, ele é um monstro. Ele precisou de escolta policial para voltar à delegacia e pouco tempo depois ele ficou preso ali no DEIC de São Paulo, já que até dentro da delegacia ele era ameaçado por outros presos. Eu vi uma reportagem que um dia lá, alguns presos pegaram Orpinelli enquanto ele estava no banho de sol lá no pátio e bateram muito nele e nesse dia arrancaram uma boa parte da orelha dele no dente. Nessa foto aí dá para ver direitinho. A delegada alegou que ele só confessou a morte de Anderson porque foi confrontado pelo pai do menino e que aquela confissão teria sido meio que uma afronta, uma provocação mesmo por o ego porque ele ficou irritado por ter sido intimidado pelo pai do garoto e não por medo ou por pena do pai do menino. Quando voltaram para a delegacia naquele dia ele não falava mais nada, não contava mais nada e não respondia as perguntas da delegada. Quando de repente ele desembestou a falar com a condição de receber proteção da polícia olha que esperto e também roupas novas. Ele falou até de crimes que a doutora Sueli nem sabia e nem tinha perguntado. E forcou ela e bateu a hora. Então eu queria que você agora lembrando a história de novo contasse novamente para a gente como foi que você pegou a menininha ali. O negócio seguido a menininha ali estava em casa com as coelhinhas dela perto da do céu e nisso ela pegou e saiu as coelhinhas derrubou as coelhinhas foram embora na casa pequena e saiu ela então ela pegou estava sozinha né então eu peguei e fui seguindo ela começando com ela me desculpou com ela com isso com ela de uma valinha para ela então eu vi vendo que todo mundo tem ela então eu sou então eu fui beber ela depois chegou lá no caio do mar eu carreguei ela no polo entrei com ela no polo carregada então o negócio seguinte depois cheguei lá e falei eu comecei eu espantei ela violentar violentar ela e então né se eu chamo violentar ela o que que é é bater nela né bater nela não tapa nela violentar então violentar ela então depois para conseguir morrer depois eu peguei ele no mato peguei ela e eu não fiz nada dela eu só matei ela de um soco na cara dela sim e matei ela agora não sei se eu lembro se eu entendi ela eu não deixei nada no mato traí começou a falar tudo a delegada Sueli então aproveitou a oportunidade e mostrou a fotografia de Mara Lúcia que ela desconfiava aquela menina de 10 anos que tinha sido assassinada na cidade de Bauru em 1970 e que tinha muitas semelhanças com os assassinatos que ele havia praticado ali em Rio Claro e região que ele estava confessando o corpo de Mara Lúcia foi encontrado quatro dias após seu desaparecimento que aconteceu no dia 11 de novembro de 1970 dentro de um banheiro de uma casa que estava vazia e à venda ela foi achada no dia 15 de novembro de 1970 uma mulher tinha ido até uma casa que estava à venda para olhar o imóvel já que ela tinha interesse em comprar mas quando ela examinava a cozinha ela sentia um cheiro muito forte e muito ruim vindo do banheiro que ficava assim perto da lavanderia já do lado de fora da casa no quintal ali e ela resolveu ver o que era achando que fosse algum bicho morto que estava lá dentro quando ela entrou no banheiro ela se deparou com o corpo despido da menina caído atrás do vaso sanitário já em estado de decomposição quatro dias ela tinha sido estuprada espancada e enforcada com um cordão de peão que inclusive estava ainda em volta do pescoço da menina a mulher saiu dali desesperada quando então a polícia foi chamada o assassino de Mara Lúcia nunca foi encontrado e quando Orpinelli foi confrontado simplesmente respondeu que estava em Bauru no ano de 1970 e ele confirmou que tinha matado uma menina lá acrescentando que aquela tinha sido a sua primeira vez que tinha matado alguém e que depois desse dia nunca mais parou naquela ocasião em 1970 ele tinha 18 anos e já era um andarilho no entanto a polícia nunca confirmou que tivesse sido ele mesmo o responsável por tirar a vida de Mara Lúcia e também nunca foi acusado formalmente por essa morte tudo indica que foi ele sim pelas semelhanças mesmo mas a polícia nunca confirmou isso porque não tinha provas e o assassino da Mara Lúcia até hoje é desconhecido e o caso permanece sem solução até porque já prescreveu ele confessou a polícia que sentiu uma vontade incontrolável de bater em crianças até a morte e que sentia prazer sexual em velas aterrorizadas e sentindo dor por isso ele matava já que matar era o êxtase daquela atrocidade se é que vocês me entendem além disso ele contou uma coisa que deixou a polícia assim de queijo caído especialmente a delegada Sueli ele falou exatamente assim abre aspas se a criança ficasse quieta eu só estrangulava mas se gritasse eu matava no suco fecha aspas na hora assim a gente né tem tanta coisa na cabeça espírito mal bebida todas essas coisas não vai pensar nisso né não adiantavam elas chorarem adiantava quando elas choravam o senhor ficava mais bravo ou não ficava bravo aqui né não está para parar né ele alegou que quando bebia ficava com uma raiva que vinha de dentro dele que era incontrolável ele ficava muito agressivo e essa agressividade dava a ele uma força descomunal e que essa força tomava conta dele e que nesses momentos ele ouvia o diabo mandando ele matar aquelas crianças e que a culpa de tudo que ele fazia era do diabo é que quando a gente bebe tem esses problemas aí que eu tenho esses problemas na cabeça precisando de uma internação eu bebo alguma coisa então tem ataca aqueles problemas né ataca espírito mal na gente então começa a fazer essas tragédias esses problemas aí com criança né então isso aí é um problema afirmou inclusive ter tomado sangue de algumas das suas vítimas a delegada Sueli com um controle surreal começou a mostrar fotografias das crianças encontradas mortas em Rio Claro e região ali e uma a uma ele foi confessando ele lembrava os nomes as idades as cidades a data das mortes e contava inclusive detalhes de como tinha feito com cada uma delas como se não bastasse ele começou a contar outros casos que nem a polícia de Rio Claro sabia uma hora lá no interrogatório ele pediu pra delegada Sueli chamar o delegado de Itu porque as duas crianças mortas em Itu tinham sido mortas por ele doutora me chama um delegado de Itu que eu quero confessar o caso de Itu aí eu liguei esse delegado me deu autoridade lá e passou que ele não tinha nenhum caso lá no dia seguinte à noite ele ligou na minha casa isso era umas 11 horas da noite e falou olha eu tenho um caso aqui em Itu o delegado que é de 1984 eu tenho um caso pode até não ser o Laerte mas o modo desoperante ou seja a forma de matar ou o problema sexual é muito semelhante e depois ele veio e coincidentemente no dia que ele veio eu já tinha as fotos da criança de Franca que foi morta e teve toda a violência sexual tinha as fotos dessa criança e mostrava muito bem a forma de matar que era o aperto no pescoço na boca e o ferimento então no nariz e nessa parte no seio da face então quando eu vi a foto da criança de Franca comparada com aquela de Itu que o delegado me trouxe naquele dia eu me choquei muito porque parecia ser a mesma criança então durante o interrogatório a delegada Sueli perguntou por que você mata crianças e ele respondeu matar pra mim é normal é como matar um passarinho abrindo e fechando um parênteses aqui como se matar passarinho fosse normal também né e ela disse quantos passarinhos você já matou e ele respondeu naturalmente parei de contar quando cheguei no 100 duro né as vítimas eram todas crianças de classe média baixa na faixa etária entre 3 e 11 anos de idade e de ambos os sexos ele não fazia distinção ele pegava o que dava certo o que estivesse mais fácil pra ele não importava se era homem ou mulher por que criança? é mais fácil né é mais simples né é mais assim humilde né simples de idade né não tem nada né assim simples bobinha né se ilude e tal a gente fica mais fácil pra falar com ela as cidades onde o maníaco cometiu seus crimes também eram bem próximas ali umas das outras no máximo 200 quilômetros uma da outra ao certo o Orpinelli fez vítimas fatais em Rio Claro Monte Alto Perassununga e Franca embora haja possibilidade de ocorrências em outros municípios pelo simples fato dele mesmo ter confessado os crimes em outras cidades mas como os corpos não foram encontrados a polícia não colocou em sua conta mesmo ele tendo assumido a responsabilidade dessas mortes inclusive ele foi com a polícia com a doutora Sueli e o pessoal nos locais que ele alegou ter enterrado em covas rasas ele sempre enterrava em covas rasas ou mesmo largava ali sem enterrar de qualquer jeito mas não conseguiu indicar o local exato onde muitas delas tinham sido mortas a delegada acredita que ele não conseguia se lembrar exatamente porque a vegetação tinha mudado o mato crescido enfim depois de alguns meses ou anos tudo muda Laerte mais uma vez acompanhou a polícia na procura das ossadas agora de Anderson Jonas da Silva de 6 anos que desapareceu em 96 ele indicou alguns locais na mata à margem do rio Corumbataí mas nada foi encontrado o andarilho admitiu hoje ter matado mais duas crianças desaparecidas em janeiro de 1990 Osmarina Pereira Barbosa e José Fernando de Oliveira a mãe de criação das crianças também esteve na delegacia as crianças foram sumidas e foram achadas só os ossos então quer dizer que eu me acho sentida Laerte confessou ainda ter matado Jéssica Alves Martins de 8 anos que desapareceu em Franca em novembro de 99 e Edson Silva de Carvalho de 12 anos de Monte Alto cidades que estão anotadas nas agendas encontradas com ele Laerte anotou o nome de 25 cidades nas agendas e agora a polícia está fazendo o levantamento das ocorrências de crianças desaparecidas desde 1995 destes municípios e agora confessando confessando essas duas de hoje de manhã ele está admitindo já os seis casos de Rio Claro e agora eu vou falar um pouco de algumas vítimas que ele confessou ter assassinado ao longo dos anos no total que ele confessou foram 12 crianças a primeira foi Silvia aparecida do Espírito Santo ela morava na cidade de Itu e tinha nove anos de idade o crime aconteceu em abril de 1984 ela foi estuprada e espancada até a morte a segunda foi Isabel Bezerra da Silva também da cidade de Itu em setembro do mesmo ano que Silvia 1984 Isabel tinha dez anos e foi estuprada e estrangulada a terceira foi Osmarina Pereira Barbosa mais conhecida por Marina da cidade Rio Claro e tinha dez anos de idade ela foi abordada por Orpinelli em 17 de janeiro de 1990 no bairro de Santa Maria ela estava com seu primo de nove anos José Fernando de Oliveira que foi a quarta vítima Orpinelli levou as duas crianças para o canavial onde ele primeiro estuprou e espancou até a morte Marina na frente do primo enquanto ele estava amarrado a uma árvore para fazerem seguido o mesmo com ele os ossos das duas crianças foram encontrados em setembro do mesmo ano oito meses após o desaparecimento dos dois em depoimento Orpinelli contou que o menino demorou muito para morrer e por esse motivo o espancou mais ao ponto de deixá-lo muito cansado a quinta vítima foi Aline Cristina do Santo Siqueira também da cidade Rio Claro em agosto de 96 e ela tinha oito anos de idade o seu corpo nunca foi encontrado a sexta vítima foi Anderson Jonas da Silva da cidade Rio Claro também em dezembro de 96 Anderson era aquele garotinho que o pai confrontou Orpinelli lá no Horto Florestal quando ele foi preso Anderson tinha seis anos e seu corpo nunca foi encontrado a sétima vítima foi Alisson Maurício Nicolau Cristo também de Rio Claro em fevereiro de 97 ele tinha seis anos e o seu corpo também nunca foi encontrado a oitava vítima foi Renata Helena Lubrigate de Campos da cidade de Araraquara em 12 de junho de 97 ela tinha cinco anos e meio a nona vítima foi Edson Silva de Carvalho na cidade de Monte Alto no dia 26 de maio de 98 ele tinha 11 anos e Orpinelli o levou para uma casa abandonada em frente à casa da tia dele local onde o menino ia sempre e induziu o menino a acompanhá-lo até a casa abandonada quando entrou ele tentou abusar do menino mas como o menino era maior era mais velho do que todos ele reagiu o que provocou a fúria de Orpinelli que de imediato bateu a cabeça do menino na parede por três ou quatro vezes e o arrastou até o meio do cômodo e largou ele ali sobre uma enorme posse de sangue com o rosto todo desfigurado que ele bateu o rosto para a polícia ele alegou que não abusou do menino já que ficou extremamente irritado seu corpo foi encontrado vários dias depois em avançado estado de decomposição dentro da casa abandonada o andarilho Laerte Patrocínio Orpinelli de 47 anos chegou escoltado pela polícia em Monte Alto às sete horas da manhã ele está preso na cadeia de Rio Claro onde confessou ter matado seis crianças entre os anos de 96 e 97 reconhecido por testemunhas Laerte acabou confessando também o assassinato do menino Edson Silva Carvalho de 11 anos de idade em Monte Alto em maio de 98 Edson foi morto nesta casa que estava abandonada em frente à casa da tia que o menino visitava todos os dias o trabalho da polícia durou 20 minutos e só pode ser acompanhado à distância a hora que ele entrou na residência ele pegou a cabeça da criança e começou a bater contra a parede aí começou a sangrar aí ele foi percebendo que ela estava já morrendo ele arrastou e deixou ela caída de bruço ele molestou ou abusou sexualmente do menino? nesse caso de Monte Alto não antes de voltar para a cadeia em Rio Claro o andarilho resolveu falar com a imprensa está nervoso aí eu matei o repai matei lá na casa você perdeu as contas de quantas crianças matou? você não gosta de crianças? não não gosto a décima vítima foi Cris Lane Barbosa na cidade Pirassununga em 25 de abril de 99 ela tinha apenas 3 aninhos e ela foi a vítima mais nova do monstro de Rio Claro nesse caso específico ele não pegou na rua até porque era bem pequena para estar na rua sozinha esse caso foi o único diferente de tudo que ele fez num bar ele se aproximou da mãe da menina fez amizade com ela e um determinado momento ele seguiu a mulher até a casa dela sem que ela percebesse viu que ela colocou a menina em casa para dormir e voltou para o bar e deixou a porta apenas encostada foi a mãe sair ele entrou e pegou a menina que dormia no sofá e levou embora quando a mãe voltou a filha já tinha desaparecido Orpinelli levou a polícia até um canavial que ficava nos fundos de um motel na rodovia Anhanguera e ele mesmo desenterrou o corpo da pequena Cris Lane que estava em uma cova rasa e esse foi o único crime que ele cometeu que saiu ali dos padrões que ele costumava fazer pelo menos até onde se sabe já que as suas vítimas estavam sempre todas entre 5 e 10 anos de idade e ele as abordava na rua nunca tinha invadido uma casa a décima primeira vítima foi Jessica Alves Martins na cidade de Franca no dia 21 de novembro de 99 e ela tinha 8 anos e seu corpo foi encontrado dois dias depois jogado em um matagal com os mesmos sinais de abuso e espancamento e a décima segunda e última vítima que ele confessou ter tirado a vida foi Daniela Regina de Oliveira também na cidade de Rio Claro com apenas 5 anos de idade nos mesmos moldes das demais mortes Orpinelli foi julgado nos anos de 2001 e 2008 e condenado a sentenças acumuladas que totalizaram 100 anos de prisão embora a gente saiba que eles não ficam presos tanto tempo né mas tinha que ter um mas né no dia 3 de janeiro de 2013 uma quinta-feira depois de 13 anos preso por volta ali das 5 e meia da manhã o monstro de Rio Claro ou o maníaco da bicicleta foi encontrado morto em sua cela na penitenciária de Aras interior de São Paulo onde ele cumpria a pena por um policial que fazia a contagem dos presos de acordo com a secretaria de administração penitenciária Orpinelli faleceu de causas naturais devido ao seu histórico de diabetes e hipertensão é uma pena né que monstros assim morram cedo porque eles deveriam ficar presos para o resto da vida e a vida deles deveria ser muito longa na minha opinião porque ficar preso sem poder sair por anos e anos e viver com medo de que façam com ele o mesmo que ele fez com crianças inocentes deve ser muito ruim deve ser bem angustiante porque ele nunca sabe o que espera ali né num banho de sol num trabalho que tenha que fazer lá dentro enfim né mas infelizmente ele faleceu aos 60 anos de idade e ficou somente 13 anos preso bom e esse é o caso de hoje digam nos comentários se vocês já conheciam esse caso e se sabem de mais algum detalhe que eu não tenha contado eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da forma como eu contei o caso aqui pra vocês e se gostaram não se esqueçam de curtir de comentar e de compartilhar para me ajudarem a impulsionar o vídeo pra mais pessoas ok e obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo tchau